Música E aí galera Vou fazer a demonstração aqui de mais um Jutsu Esse daqui é o selo Sharingan Eternal Feito aí por Daiki Uchiha Um Jutsu muito bacana aí postado por Daiki Uchiha Então vou fazer aqui a demonstração Onde o Sasuke aí Ele vai criar umas expulsões aí Muito bacana Até o clima ele muda Eu coloquei o clima chovendo aí A noite só pra mostrar que o clima muda Mas só muda só uma vez Mas o mais importante são as Explosões Então eu vou fazer aqui Então vocês façam aí a instalação Dos alquimos E Vem L E Pra fazer o Jutsu No tutorial de Daiki Uchiha Tava falando pra você apertar primeiro a tecla J Depois a tecla P Onde aparece o relógio no meu aí E J e P juntos Vou apertar aqui ó J e P juntos Repare aí Que O clima mudou aí Como eu disse né Agora o céu ficou rosa Parou de chover Mas isso só acontece uma vez Que o O centro mesmo do foco aí de Sharingan É o Jutsu aí Essa explosão Muito bacana Os veículos aí explodiram Você pode fazer várias vezes Aí o Jutsu Só procure não ficar mudando o clima Toda hora aí Mude só uma vez só Depois que fizer o Jutsu Não mude mais não Vou fazer mais uma vez aqui ó Deixa eu tirar essa espada aqui da mão dele J mais P Eu vou apertar direto Porque funciona do mesmo jeito Muito bacana aí o Jutsu Muito bem feito Sempre costuma vir a esse helicóptero Toda vez que eu faço esse Jutsu aqui perto Já foi embora já Está muito bacana aí O clima se eu não me engano Ele deixa ensolarado mesmo né Vou fazer mais uma vez aqui ó Se eu não me engano esse selo aqui Jutsu aí Eterno é uma referência A o Prisão eterna da escuridão Alguma coisa assim Mas tá aí Quem quiser Só baixar no blog Ou no meu blog No blog aí de Darko Xirra Também tá bacana aí E fazer aí seus vídeos aqui Beleza? Então fui E aí I'm due back on planet Earth E aí 10 crecades E aí 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 Blanca! Por favor! Não se mova! Eu vou pedir um Oscar e vou ter um XXX